A ministra Maria Cláudia Bucchianeri, do TSE, suspendeu 164 direitos de resposta na TV que tinham sido concedidos ao ex-presidente Lula. Quem explica tudo para a gente ao vivo é a repórter Adriana Cimino. Adriana. Eduardo, a decisão atende a um pedido da defesa do presidente Jair Bolsonaro que perderia espaço na propaganda eleitoral na TV por conta de direitos de resposta concedidos ao ex-presidente Lula. Mas essa decisão ainda será analisada em sessão extraordinária, pois requer urgência, já que a campanha eleitoral termina em uma semana. Também nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral validou uma aliminar que impede a exibição do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pela produtora Brasil Paralelo. O Tribunal também confirmou a desmonetização de canais do YouTube que fariam propaganda eleitoral para o presidente. Em plenário, a ministra Carmen Lúcia fez uma declaração. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Apesar da declaração, a ministra votou a favor das duas restrições por se tratarem de situações que ela chamou de excepcionalíssimas e que serviriam para a segurança das eleições. Também nesta quinta-feira, uma resolução publicada pelo TSE ampliou os poderes da corte no combate às fake news na internet. Agora, com essa medida, o tribunal pode determinar a retirada de conteúdos em até duas horas. Eduardo.